O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento de multas do acordo de leniência da empreiteira Novo Noor Antigo de Brecht, firmado juntamente com a Lava Jato. O ministro Toffoli também autorizou a renegociação de dívidas após um pedido, desse pagamento após um pedido da construtora, a construtora que queria ter acesso ao material da Operação Spoofing, que investiga a Vasa Jato, quando foram vazadas conversas de autoridades envolvidas na Operação Lava Jato, como o ex-juiz federal Sérgio Moro. Para Toffoli, a declaração de vontade no acordo de leniência deve ser produto de uma escolha de liberdade da empresa. Ele ainda alegou ausência de justificativa constitucional à adoção de medidas que tenham por finalidade obter a colaboração ou a confissão, a pretexto de sua necessidade para investigação ou instrução criminal.